Jéssica mora no condomínio das Mangueiras, empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida na Fazenda Grande 4 em Salvador desde a inauguração há cinco anos e agora comemora a nova infraestrutura do local Não tinha nada aqui, aqui essa área toda que você está vendo aí era só mato e barro As crianças não tinham lugar para brincar, para ficar e agora acabou esse problema Cerca de 1.500 moradores do condomínio agora contam com quadra poliesportiva com tela de proteção e iluminação parque infantil e equipamentos de ginástica, calçadas e demarcação de vagas de estacionamento além de sistema de drenagem, o investimento foi de aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais Uma urbanização perfeita, com instrumentos e equipamentos para integração, para confraternização da comunidade que mora nessas casas Nós iniciamos o acesso aqui da população à água e estamos acabando até meados do ano de 2024 um investimento de mais 1 milhão e 200, 1 milhão e meio para o saneamento para que essa comunidade aqui possa ter esgotamento sanitário